CAPÍTULO IV Os crimes contra a segurança interna do país Artigo 8º. São crimes contra a segurança interna do país Item 1. Tentar mudar por violência a forma de governo da República Item 2. Tentar mudar por violência a Constituição Federal ou de algum dos Estados, ou lei da União, de Estado ou Município Item 3. Decretar o estado de sítio, estando reunido o Congresso Nacional, ou no recesso deste, não havendo comoção interna grave nem fatos que evidenciem estar a mesma e romper ou não ocorrendo guerra externa Item 4. Praticar ou concorrer para que se perpetre qualquer dos crimes contra a segurança interna, definidos na legislação penal Item 5. Não dar as providências de sua competência para impedir ou frustrar a execução desses crimes Item 6. Ausentar-se do país sem autorização do Congresso Nacional Item 7. Permitir, de forma expressa ou tácita, a infração de lei federal de ordem pública Item 8. Deixar de tomar, nos prazos fixados, as providências determinadas por lei ou tratado federal e necessário a sua execução e cumprimento Item 8. Deixar de tomar, nos prazos fixados, as providências determinadas por lei ou tratado federal e necessário a sua execução e cumprimento Item 7. de creç Meat Item 9. Deixar de tomar, nos prazos fixados emã. Item 8. Deixar de tomar, nos prazos fixados em manutenção Estado. Tipos fixados em alguém, no Supervisor queお願いします